E aí Você é louco, mano? Isso é foda chegar na cidade, assim, não ter amigo, não ter ninguém E aí, tiozão? Fala com nós aí Porra, mó descarado Caralho, é foda chegar na cidade e não conhecer ninguém Então, galera, é o seguinte Vamos tá... Vou tá ligando pro amigo meu Que me chamou pra tá vindo morar nessa cidade aqui, mano Olha que coisa que eu tenho aqui, essa saveirinha E a carteira aí, ele falou que conhece um cara aí Que tá contratando motorista de caminhão aí Então vamos lá tá vendo como é que é Se o cara tá contratando mesmo, se o cara aceita a gente aí Mesmo a gente acabou de tirar a carteira Vamos ver se ele aceita, né, mano? Logo ele tá chegando aí, assim que ele chegar, eu volto com vocês, demorou? Então vamos esperar o cara aí Que ele já tá demorando pra caramba, daqui a pouco já tá de noite E ele não chegou ainda E aí, mano? Mano, você é louco? Demora, hein, tio? E aí, Fiot? Os móveis que eu trouxe mesmo, umas roupas aí E tem aquela banheirinha aqui atrás também, mano Uma saunazinha aqui atrás, tá ligado? Churrasco aí embaixo da sombra vai pegar preço Cê é louco? Se liga o tamanho da sombrana aqui Brabo, hein? O pessoal daqui é bem pelo Oi? Os antigos donos deixaram aquele negócio ali, mano Seria o nome daquilo ali Só sei que é da hora Só sei que é da hora Cadê? Bora aí? Vamos, vamos lá, vamos lá Cê é louco? Nós vai como? De Tiger Zona, então? Vamos, tá aí Segura, hein Cê é louco Robôzão pelo Bora O cara que eu tava trocando a ideia lá, mano Que ele tava precisando Ele tem um bob lá No tanque, tá ligado? Ô louco, aí no tanque é filé, hein? Falei que tinha um cara pra chamar Pra triunfar com ele, mano Eu passei seu contato e tal Ah, mano, eu tô precisando Cê é louco Cheguei na cidade aqui Agora tem um puto no bolso, mano Levar você lá Eu conversei com ele, mano Ele falou que você pode dar uma volta Pô, é Você vai gostar Ah, filho, é Não, pô, mas eu tô precisando Acho que eu vou gostar sim, mano Cê é louco Ah, pelo menos de imediato agora, né? O bagulho já é salvo Ah, mas pra dirigir carga perigosa Não tem que ter aquele curso MOP lá, mano? Vou ter que dirigir meio que clandestino uns dias aí, hein? Até eu tirar o MOP É pertinho, viado Da sua casa Rapidão você vem, ó Ah, não Aí safe demais É, aqui parece ser uma área meio que já Desses negócios de transportadora, né? É, indústria e tal Bastante coisa de caminhão pra cá Eita, o moleque manja no grau, hein, galera? Cê é louco Vou botar a mãozinha na placa aqui, né? Cadê? Do outro lado Metei um gato aqui Vamos lá, vamos lá Eita Aqui? Ah, olha lá o bichão lá, galera Cê é louco Vamos ver Tá falando aqui na frente Não sei onde pode ir, né? Vamos Chega aquele cara ali, ó Desce aí Chega lá, chega lá Troca uma ideia com ele lá Vamos lhe dar uma corrigidinha aqui, peraí Ô, meu parceiro Ô, pai, e aí, ó Beleza? E aí, tranquilo? Tranquilo, é bom E aí, beleza? Tranquilo? Ah, sim, aquele lá que cê mandou pra mim lá no WhatsApp, né? Tava precisando aí Ah, sim, sim Não é bom Se quiser desenrolar pra ele aí Ele dirige bem? Ele dirige bem? Ah, tô recém-habilitado, né? Tô recém-habilitado aqui, mas Cheguei na cidade agora Tô precisando de um trampo aí O bichão é bonito, hein? É, tem esse cabião aí, certo? Aham Como que cê tá aí? Ele dirige bem? Tem umas manobras boas aí? Experiência com carga? Como que é aí? Então, é igual eu tava falando pro mano aí Só não tem o curso MOP, né? Mas dá pra atirar logo, logo aí Pra tá dirigindo os tanques, né? Precisa do curso MOP Ah, isso Melhor, né? Porque Ficar dirigindo sem esse curso aí É foda, cara Cê sabe como que é, né? Ser parado aí Com a rodoviária aí Complicado Sim, sim É foda, mano Mas e aí? Como é que tá o bagulho aí? Tá precisando mesmo? Como é que é? Calma, eu tô precisando, cara Mas eu precisava também ver Como que isso eu dirijo, entendeu? Tem como dar uma palinha pra mim ali? Vamos, vamos sim Vamos sim Sabe? Só pra mim ver como que é Que você dirige, rapaz Vixe, rápido O cara mandou dar uma dirigida no bagulho Vamos lá Vamos ter um tempo que representar agora, né? Pega a carga aí, ó Pra mim ver como é Pega a carga aí Dá uma estacionada Vixe, o foda é que o cara deixou O último cara que estacionou aqui E como? Vambora, então Eita, já afoguei aqui Pô, ó Pra você afogar, hein? Vamos ver aqui Se a gente vai conseguir estacionar de boa Vai pra direita Vai pra direita Acho que foi, né? É, gatô É, vai Agora dá uma rodada Aí estaciona de novo Só pra mim checar certinho Ah, toma aqui o caminhão, rapaz Vamos ver se a gente consegue aí Caraca, rapaz Você é louco, mano Tô Tô em choque aqui, véi Você é louco O cara, pelo jeito aí Tem altos funcionários já, mano Vamos ver Vamos tentar desenrolar aqui Do jeito que o cara pediu, né? Estaciona ele aí de novo agora Estaciona ele de novo Ixi, aí deu ruim Foguei o caminhão, rapaz Putz Fui um nervosão aqui, mano Tranquilo, tranquilo Normal, normal Precisa ser lá mesmo? Pode ser aqui na lateral aqui? Pode ser em qualquer lugar, cara Pode ser em qualquer lugar Vai estacionar dentro aí Caralho, mano Você é louco Tô tenso pra caramba, galera Eita Esse aqui é o caminhão do cara E esse, Junico? Tá achando o cara aí? O cara é bom, né? Dá pra ver que dá pra... Dá pra ocupar aí o lugar de um aí, né? Ah, ele tirou carteira esses tempos aí, né? Aí, tá filé assim? Ficou filé do jeito que ficou aí? Aê, tá bom, chefe Tá bom Isso mesmo Vou falar com o meu sócio lá O Danico Eu sou o Junico, né? Aham Vou falar com o Danico lá Mas... É que a gente vai mandar cinco embora, entendeu? Sim, tá complicado, né? Mas você já tá contratado já, rapaz Opa, valeu mesmo Vamos pegar seus dados certinho Passa ali na... No escritório ali da empresa Não, filé, passa sim Passa seus dados, suas coisas lá Vamos fazer uma entrevistinha lá de leve Ah, você já tá precisando do trabalho Beleza? Valeu mesmo, hein? Tamo junto Qual que é o seu nome mesmo? Bruno É, Bruno Aê, Bruno Beleza, meu cara Só passa lá no escritório lá Pode crer Valeu então, hein? Tamo junto, cachorro E aí, Vitinho Acho que deu bom o bagulho, hein? E aí, bora ali Acho que é ali pra cima ali, ó O escritório Vamos dar uma era dele Dá uma andar de moto aqui Mal grande Cê é louco? A empresa do cara aqui é gigante Vai demitir cinco, mano? O que será que é? Esse bagulho aí É aqui, meus meninos É aí Parece que ele tava olhando bastante pra cá Aí, vai lá, vai lá Bom, rap, eu vou Valeu, valeu Vou entrar ali Bom, rap Então eu vou tá falando com o cara aqui Fazer uma entrevista aqui Já eu volto com vocês Demorou? Rapaziada, cê é louco Cês não vão acreditar, mano Graças a Deus Cheguei na cidade aí Semana passada Já fui aprovado no trampo aqui O cara falou que já posso começar amanhã já, mano Só tenho que tirar o curso MOP Lá provavelmente eu vou hoje mais tarde Tirar o curso MOP E só tá pegando o caminhão Ele falou que é umas viaginhas bem simples Não demora muito Então, todo dia a gente vai tá conseguindo ir pra casa E falou também que o caminhão vai ficar na nossa responsabilidade, mano Eu não vou ter que trazer o caminhão aqui na empresa Vou ter que deixar o caminhão lá perto de casa mesmo Então é uma responsabilidade a mais E aí, mano? Demorou muito aí? O que deu lá? Ah, mano Os caras passaram eu, velho Falaram que é pra mim Só tirar o curso MOP Já tarde aí E colar amanhã já Ele tomou uma coca, demorou Ô, louco, pegou uma pra mim, não Não tem nada Vamos aí Deixar você em casa lá Bora, bora lá, mano Cara Não, não Tá safe Pode ir em casa, pode ir em casa Mano, eu tô felizão, velho Só quero chegar em casa, tá ligado E aí você pode começar no caminhão lá Amanhã, mano Se eu conseguir tirar Fazer o MOP hoje Eu posso começar amanhã Ele falou Ele falou que ele só quer que eu comece Eita, viado Ele falou que ele só quer que eu comece essa semana Porque ele tá precisando, mano Vai mandar os caras embora Ele falou lá, mano Que os caras estavam pegando Dando quebra de asa com o caminhão dele lá Por isso que eles vão mandar embora, tá ligado Esse caminhão tem tudo rastreador, mano Então tem que andar bem sossegadinho Ele falou Aí ele pegou os caras andando acima da velocidade Fica ali um tempo só, tá ligado Essa é arrumar, sei lá Não, você é louco, mano Vou levantar uma grana ali E depois tentar pegar um caminhãozinho pra mim, mano Pegar um truquinho aí Porque eu quero não trabalhar pros outros é foda, né, mano Vou pegar o saveiro depois Vou dar um rolezinho na cidade Pra dar uma conhecida na cidade, mano Isso é louco Onde é que eu for lá Aí é cantante, hein Pior que é pertinho Mano, onde que eu vou deixar esse caminhão, viado? Ah Dá pra deixar nessa Ah, da hora, da hora Dá pra deixar aqui, né Eu consigo ver ele dali, né Consigo ver ele de casa aqui já Ó, mano, mas tô felizão, véi Cê é louco, véi Tô nem acreditando A sábua já tava quase sem gás já Que eu não tinha dinheiro pra colocar o gás, mano Fazer um empréstimozinho aí Ah, tô ligado Fazer um empréstimozinho lá E lá tirar o mop depois, então, mano Pô, valeu, viado Tamo junto, hein Vai lá, vai lá, tamo junto Pode crer, valeu, mano Valeu Caralho, galera Conseguiu o trampo, mano Conseguiu o trampo Então, mano, é isso Esse episódio vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixa o like de vocês Se inscreva no canal, mano E ativa o sininho de notificações Que ajuda muito E, pô, pesa o like, mano Pesa o like Se vocês gostaram do vídeo Pesa o like pra gente tá continuando essa série Que creio que vocês vão gostar demais, mano Já deu pra vocês terem uma palinha aí Pelo vídeo de hoje, demorou Tamo junto, é nóis Valeu, falou Tchau